Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando aqui mais um vídeo do Vivendo na Amazônia E hoje estou aqui com essa cara amassada porque está bem cedo Eu acordei cedo para poder tirar as mudas que eu tenho plantado aqui no quintal Porque hoje, se tudo der certo, a máquina vai chegar aqui para limpar o nosso quintal Então sejam muito bem-vindos a esse vídeo que é um vídeo muito importante Porque vai transformar o nosso quintal, vai ser outra coisa a partir de agora Vai diminuir muito o serviço que eu estava fazendo aqui e vou conseguir focar em outras coisas Então vai ser muito bom Então é isso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vivendo na Amazônia Depois de seis anos viajando o mundo, encontramos um lugar no coração da floresta amazônica para chamar de lar Acompanhe nossa aventura em uma busca de uma vida mais simples e sustentável, Vivendo na Amazônia E para vocês entenderem o que eu estou falando ali, está o fundo da nossa casa E aqui é a situação do nosso terreno E olha gente, que a gente já trabalhou aquilo Muito, 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 mas mesmo assim, olha a situação Porque quando a gente vai aqui para tirar um toco desse, tem um monte de raiz, cipó, galho, muita coisa Então tem muita coisa aqui, então a máquina vai tirar, vai limpar Eu pedi, porque a nossa divisa é mais ou menos ali, tem mais uns metros lá para o fundo Mas eu pedi para ele pegar tudo, todas as madeiras, porque tem madeiras boas aí ainda A gente não vai queimar, né? Então ele vai só pegar e arrastar para o canto Vai limpar o terreno e vai amontoar as madeiras no cantinho ali Que daí depois a gente vai ver o que faz As árvores grandes estão mais lá no fundo Aqui são árvores pequenas Porque a floresta está começando a se regenerar, né? Então a gente vai limpar toda essa área Essas árvores compridas, lógico que ele não vai tirar Só vai limpar aqui, ó Para a gente poder mexer e plantar e ficar mais bonito, mais limpo, mais seguro também para a gente Porque sempre tem aranha, tem uns bichinhos embaixo dessas madeiras aí Ó, a gente está tirando as mudas, estão saindo com raiz e tudo A minha mãe está mandando para a fede, hein? Essa aí vai ter que pôr o enxadão porque ela tem mais tempo que está plantada Essa aqui, ó Isso é um IP amarelo Ó, está vendo? Ó Não vai morrer, não O que eu vou fazer? Eu vou tirar as mudas e eu vou vir aqui, ó Dar uma raspada nesse solo Para pegar uns carrinhos desse negócio Porque primeiro ele vai começar lá em cima Então eu tenho mais umas duas horas aqui E aí eu vou pegar bastante matéria orgânica e deixar só na areia Porque como ele vai limpar, então vai arrastar tudo, né? Meu coração até dói, por causa das plantinhas Que tem plantas que eu gosto aqui, que são nativas, né? Mas não vai dar para eu tirar, mas faz parte Vai ser no caso aqui o mal necessário, entendeu? Tipo, essa planta eu gosto muito Mas aí depois eu pego e replanto Porque, olha, tem várias ali E vai tirar, gente, porque é muito duro É, para um ser humano tirar Demora demais E a máquina faz super rápido E essa parte aqui, ó Eu vou fazer as covas Colocar matéria orgânica Aqui tem muita matéria orgânica dentro dessa floresta ainda No sol da floresta Dá para a gente fazer uns caminhos e ir aproveitando E é isso Estou feliz porque vai mudar bastante aqui Nossa realidade aqui do sítio E é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Está impressionada. Escavadeira gigante. Parabéns. Conseguiu. Conseguiu. Está aqui comendo um pãozinho. Abreu a boca. Abreu a boca da escavadeira. Todo mundo aqui assistindo é vento. A vida na roça é vento. Olha a cara. É a roça. Olha aí. Daqui a pouco eu mostro o terreno para vocês. Dois pulos. O Matheus quer mostrar porque ele ganhou um parque de diversões aqui. O rapaz fez uma montanha para ele brincar. Vai, Matheus. Conta. Um, dois, três e já. Eita. Mais um. Está bom. Sei que, gente. O serviço assim já demorou uns 10 anos para fazer. A máquina fez em meia diária. Então, valeu muito a pena. E quem está interessado em saber o valor que a gente pagou aqui é R$350,00 a hora. E ele ficou cinco horas aqui. Então, deu um dinheirinho bom. De novo. Um, dois, três e já. Eee. Legal, hein. Pessoal, já estamos aqui no final do dia. Ainda, a gente passou quase 12 horas sem energia. A gente teve que ir lá em Manacapuru para resolver umas coisas no celular. E acabou que não deu tempo de eu gravar mais, né? A máquina trabalhando. Mas, vou mostrar para vocês como que ficou. Ainda não é o resultado final. Porque a gente ainda vai mexer, né? Com enxada. E raspar. Vai ficar bem nizinho aqui. Mas melhorou demais. Assim, a minha qualidade de vida aqui já subiu muito. Porque eu não aguentava mais tirar tanto toco. Tanto toco. Tanto toco. Não dava para plantar. Não dava para fazer nada. Muito tronco. Raíce, pó. Tudo isso. Como vocês já sabem. A gente está desde mais ou menos março. Fazendo esse processo de limpeza do terreno. Antes da gente vir morar aqui, a gente já começou a limpar. E mesmo assim, o serviço não rendia. Então, assim. Isso é o Tucano gritando. Esse serviço que ele fez adiantou demais a nossa vida. Eu vou tentar explicar para vocês o que foi feito aqui. Espera aí que eu vou virar a câmera. Repara que está bagunçado. Porque aqui está sendo feito o assoalho aqui da frente. Vai mudar muito. A gente vai ganhar uma varanda bem grande na frente da casa. Acho que daqui uns 15 dias está pronta. Aqui onde é o escritório, o depósito. E aqui, tudo era tronco, raíce e pó. Igual está aqui. Esse pedaço está aqui. Era tudo assim. Até lá em cima. E a terra está bem pretinha ali atrás. Então, eu vou aproveitar essa área que está limpa agora para plantar. Ele ainda tentou vir para cá para empurrar. Eu falei para ele colocar na divisa os troncos. Porém, quando chegou aqui, a máquina começou a atolar. Ele veio, limpou ali. Chegou aqui, a máquina começou a atolar. Porque está muito encharcado. Choveu muito esses dois dias. E aí, aqui, o que ele fez? Ele pegou a areia de lá. E veio puxando a areia. E depois a gente vai nivelar essa areia. Mas vai ter que ser na mão. Porque a gente não tinha como pagar uma diária completa para ele. Então, o que ele fez foi um caminho lá de garapé até aqui. Olha, eu pedi para ele deixar sem baúba. Aí, já essa parte daqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Essa parte daqui é onde a gente tem uma nascente. E onde o garapé passa. Então, essa parte eu vou deixar a floresta se regenerar. Por causa da nascente. Ela já está se regenerando. A gente nunca mexeu ali, desde que a gente chegou aqui. Então, aquela parte ali, a floresta vai se regenerando. Vai crescendo. Protegendo a nascente que está ali. E o garapé. O nosso garapé passa por todo o terreno. Mas a gente só quer usar metade dele. Para a outra metade ficar com bastante vegetação. E peixinhos. Que tem bastante peixe lá. Na primeira parte do nosso garapé. Então, aqui. A gente ainda vai conseguir puxar mais areia para cá. E vai cobrir mais um pouco dessa parte. Nesses troncos. Dessas raízes. E ali embaixo vai ficar como está. Pelo menos por enquanto. Eu não pretendo mexer ali. Ali embaixo a gente tem bananeira. Tem um pé de jamelão. Um pé de engaio. Um pé de caju. Que foi a antiga dona do terreno. Que plantou há muito tempo atrás. Inclusive, hoje a gente conseguiu pegar um caju maduro. E olha. A gente foi mexendo. Aqui perto da casa. Ele não passou. Porque a gente tem umas mudas aqui. Eu tirei bastante muda. Vou chegar lá no viveiro agora. Vou mostrar para vocês. Eu vou andando aqui. Mas, gente. Nosso terreno parece que cresceu. Sabe? Antes a gente só tinha essa área em volta da casa. Essa área de útil. Para a gente andar. Com mais segurança. Ainda ficou isso aqui. Está vendo? Mas é porque o rapaz vai fazer o assoalho. E ele vai precisar de algumas madeiras que tem aqui. Aí depois eu vou colocar essas madeiras todas bem distantes da nossa casa. E ajeitar aqui. Aqui é o nosso círculo de bananeira. Que é onde cai a água da pia. Está funcionando muito bem. A água está sendo filtrada pelas bananeiras. Não dá mal cheiro. Não dá nada. É só a água da pia que tem aí dentro. Com galho e folha. Aí vamos lá. Ó. Ele veio lá de cima. Eu estou andando de baixo para cima do nosso terreno. Aqui também pedi para ele não mexer. Porque tem os abacaxis. Algumas pessoas falam que esse abacaxi não vai vingar. Mas a pessoa que me deu as mudas falou que vai vingar sim. Então eu vou deixar e o máximo que acontecer vai ficar essas plantas bonitinhas aí. E tudo bem. Mas olha isso, gente. Agora toda essa área que estava cheia de tronco, de raiz, de cipó. Tinha pouquíssima coisa plantada. Eu retirei o que tinha. E a gente ficou com essa área bem grande agora. Eu vou conseguir fazer um canteiro. Vou conseguir fazer o redário que eu quero fazer. E fazer mais algumas coisas, né? Ter espaço livre no terreno. Para a gente mexer. Eu quero fazer vários canteiros de flor. Fazer várias coisas. E eu acho que ficou sim muito bom. E agora quando a terra descer mais um pouco, baixar mais um pouco. A gente vai conseguir descer com o nosso carro. Porque aqui, ó. Era só galho. Então a gente não conseguia descer. Era um caminho que só dava para descer a pé. E aí quando sentar mais essa areia. A gente vai conseguir vir com o nosso carro agora até perto de casa. Essa área aqui de perto do... Essa área aqui, ó. De perto do viveiro. Que está com muita muda. Ele não mexeu. Porque eu pedi para ele não mexer. Porque ia dar muito trabalho. Ia acabar perdendo algumas mudas também. Aí foi para ele que era melhor não mexer. Mas aqui, ó. Estão as mudas que... Eu retirei. Tem taioba, inhame. Ó, capeba. Ali está cheio de muda. Então está tudo com a terra. Tudo bonitinho aqui. Está chovendo. Então vai dar certo, gente. Elas vão rebrotar já, já. Porque foi necessário a gente tirar, né? Porque senão ele ia passar levando tudo. E se não der certo. Que é o que eu acho que pode não dar certo. É uma muda ou duas de limão e laranja. Tudo bem também. Porque aí eu vou lá e compro de novo uma muda. Que é R$5,00 uma muda de laranja. E eu compro e replanto. Porque assim, de tudo. De toda a questão da escavadeira. Da escavadeira que tem vindo aqui. Eu sei que muita gente vai falar aqui que não é bom. Não sei o que é do solo e tal. Mas a gente precisa de uma área boa para a gente ter em volta da nossa casa com segurança. Para a gente poder fazer as coisas, né, gente? Então eu vou andando. Vou só mostrar lá em cima para vocês que já está escurecendo. Gente, pelo jeito, o nosso inverno já voltou. Passou só três meses sem chuva. Quase nem três direito. Ficou julho e agosto. Não, ficou agosto e setembro sem chuva. E agora outubro. A gente está quase no final de outubro. Mas enfim. Voltou a chover. A previsão de chuva para os 15 dias que vem agora. Se fosse 15 dias, a previsão de chuva. Então assim. Estou muito, muito feliz. O cara falou. Se ele não estivesse vindo hoje ou amanhã. Não ia dar mais para ele vir. Porque o nosso terreno é uma área que é mais encharcada mesmo. E a gente sabia disso. Porque a gente quis fazer uma casa perto do Igarapé. Porque era o nosso desejo. E a gente fez isso. A casa vai durar. Porque as madeiras são muito boas. Porém, tem essa questão. Então assim. Ele veio na hora certa. Graças a Deus deu certo. Lembrando que a gente não derrubou a árvore. Tá? Então venham falar. Principalmente quem está vindo ver esse vídeo. Sem ter conhecido os outros vídeos do canal. A gente não derrubou a árvore. Eu só pedi para ele retirar os troncos das árvores que já tinham sido derrubadas aqui. Para a gente ter uma área útil no nosso terreno. Porque é uma área cheia de cipó, de galho, raiz. Ninguém consegue fazer nada. E era humanamente impossível a gente limpar. Só com motosserra. E uma pessoa ajudando. A gente ia demorar, sei lá. Há três, quatro anos para limpar isso. Enfim. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a parte da frente do terreno. E para mim foi assim surreal. Porque em uma hora. Nem uma hora de serviço. Ele fez uma coisa que eu tentei fazer tipo. Por três dias aqui uma vez. E fiquei limpando aqui. Acho que eu limpei cinco metros. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso gente. Nosso terreno começa aqui. Aqui é a estrada que dá acesso. Até a nossa casa lá embaixo. E aqui era só galho. E mato. Muito mato. Não tinha nenhuma árvore em pé aqui mais. E aí agora com essa área incrível. Que eu penso em plantar. Como a pizinha daqui de perto. Tem o mesmo tipo de terreno. Plantou milho e macaxeira. Então falei para o Jair. Acho que eu vou plantar milho. E a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Fazer uma horta. E não é areia igual embaixo. Está vendo? Já é outro tipo de terreno aqui. Então a terra aqui já está mais fértil. Então vou misturar com calcário. Com esterco. Já encomendei o esterco. Consegui encomendar. E fazer um canteirão aqui. Plantar umas coisas para a gente. E vamos que vamos. E a terra está super fofa. Porque a máquina passou e mexeu. Então já vou depois pegar uma inchada. E ir fazendo os canteiros. E ir tratando da terra. E vai dar tudo certo. E aí vocês veem que ainda tem. Ainda tem tronco. Ainda tem raiz. Porque se ele fosse tirar tintim por tintim. Ia ser uma diária ou mais. E aí Fredão? Não Napoleminho doidão. Ele é muito pesado gente. Fredoca, Fredoca. Eu estou muito feliz. Eu estou com um quintal bem grandão agora. Bem grandão. Maluquete. Olha o cachorro doido. Então é isso gente. Esse vídeo não foi um vídeo muito longo. Mas foi um vídeo para mostrar para vocês um pouco do processo. De como foi a limpeza aqui do nosso terreno com a máquina. O custo como eu falei para vocês. Não é um custo baixo. É um investimento mesmo. Só que se a gente for pôr na ponta do lápis. Se a gente fosse pagar uma pessoa. A diária de uma pessoa para lá vir. Para esse serviço. Ia demorar muitos e muitos e muitos dias. Ia acabar saindo mais ou menos o mesmo preço. Ou até mais caro. E tinha raiz. Coisa assim. Que não ia dar para a pessoa tirar. É muito difícil. Tem árvores aqui. A motosserra não corta. A nossa motosserra não corta. Só corta se for uma daqueles bem grandão. E a gente tem que pagar diário de um serrador. Então o custo na verdade. Acaba saindo barato. Se a gente for ver a questão do custo benefício. Estou muito feliz que deu certo. Muito, muito mesmo. Porque eu estava. Olha. Desde quando a gente chegou aqui no Amazonas. Outubro do ano passado. Que eu estou falando com a nossa vizinha. Que ajuda muita gente aqui. Para ela me dar o contato de alguém. E ela falando com ele. Ele nunca conseguia vir. Porque é muito ocupado. Aqui é bem complicado essa situação. De conseguir mesmo você pagando. É muito difícil você conseguir uma pessoa para vir fazer isso. E esse senhor. Ele trabalha muito bem. O serviço dele rendeu muito. Então assim. A gente está muito satisfeita. Ele veio na hora certa. Na hora que tinha que vir. E deu tudo certo. Agora é cuidar dessa terra. Trabalhar e plantar. Estou muito feliz que deu certo. Gente. Espero também que vocês tenham gostado. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar. E tudo bem. Mas a gente mora aqui. A gente sabe as dificuldades que é para cuidar do terreno. Então assim. Como eu já expliquei. Algumas vezes a gente não tem tanto tempo para ficar fazendo as coisas na mão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa seu like. Compartilhe aí com seus amigos. E até o próximo vídeo aqui. Que vai ser plantando as mudas. De volta. Aqui do Vivendo na Amazônia. Beijão gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito. A sua família. A sua vida. O seu coração. Que você tenha uma vida de paz. E amor. E muita saúde. Tchau gente. Até mais. Tchau. Tchau. osb Obrigado.